Uma nova versão de uma velha canção Roubaram e negaram Forçaram-me a partir Velhos piratas escravizaram Mas nas sombras eu vi Uma luz semeia a vida Ou mãos que brotam paz gerando assim Uma força que veste um homem Triunfante sim Por uma voz segui Cantando a liberdade Pois já plantou em mim Canções de edensão Canções de edensão Canções de edensão Emancipem as suas mentes Não há liberdade se não lutar Não há força que veste um homem Se o homem não está em dia Podem calar nossos profetas Mas o amor sempre a sorrir Destrói correntes Constrói histórias No livro sagrado em mim Oh, minha voz segui Cantando a liberdade Pois já plantou em mim Canções de edensão Canções de edensão Canções de edensão Canções de edensão Ant mes de edensão Canções de edensão E não há mistérias Não há mistérias Não há mistérias Não há mistérias Já, já